Parte 8 da tradução aqui da entrevista do Gary. Então, ele está falando sobre a alegria, né? O perdão, no final das contas, o perdão verdadeiro leva à alegria. E também à inspiração. Muita gente quer ganhar dinheiro, mas quer parecer espiritualista. Então, tem todas essas técnicas, né? Para atrair a lei da atração, né? Para atrair dinheiro e tal. E o curso tem algo melhor do que isso. Que é a inspiração. De fato, a palavra inspirado vem da palavra in spirit. E quanto mais o Espírito Santo vier a dominar a sua mente, mais inspirado você estará. E ideias inspiradas são de nível de gênio. Que vão te dizer o que fazer. O Espírito Santo vai guiar você. Então, vamos dizer que você tem um negócio. Isso pode ser uma coisa bem prática. Você tem um negócio e você não descobre como fazê-lo funcionar. Como ganhar dinheiro. E aí você vai estar lá sentado, fazendo nada especial e vem uma ideia na sua mente. Aí você fala, yes, isso. Eu deveria experimentar isso. E você experimenta. E funciona. E é aí que você começa a ficar entusiasmado sobre os tipos de ideias que parecem vir a você do nada. Não parece que foi você que as pensou. Então, você vai perguntar para as pessoas. Essa foi uma boa ideia. As pessoas vão te perguntar, como é que você pensou? Aí você vai falar, ah, ela veio até mim. Ela veio a mim. Essa é uma ideia inspirada. Sim, também a palavra entusiasmo. Que em grego quer dizer Deus dentro. E isso você vai ser inspirado em várias áreas diferentes. O Espírito Santo pode te guiar para, apesar de envolver ilusões. E a mágica no que o curso fala é simplesmente usar ilusões para curar ilusões. Então, não é uma real cura. Só a salvação é a real cura. A cura real está na mente. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai te guiar em direção a coisas práticas. Para curar doenças. Há um tratamento que vai funcionar para qualquer doença. E, porque isso é assim, porque esse é um mundo de dualidade. Então, quando você tem bem, você tem mal. Quando você tem mal, você tem bem. E isso vai ter um equilíbrio. O yin, yang. Para qualquer coisa ruim no mundo, há uma coisa boa para fazer o equilíbrio. E o Espírito Santo vai te levar a isso. Vai inspirar para isso. Por conta do ego ser tão complicado e todo mundo ser diferente. O curso ensina que o caminho é muito individualizado. Apesar da verdade ser a mesma. As circunstâncias que precisam ser perdoadas não são as mesmas para todo mundo. Mas a boa nova é que se você consegue perdoar tudo nessa vida. Incluindo o que vem à sua mente. Memórias, pensamentos. Qualquer coisa que te deixe desconfortável. Que você veja no mundo. Se você consegue chegar ao ponto em que o mundo não consegue te afetar e você tem paz o tempo todo. Você pode alcançar a sua iluminação perdoando essa uma existência, essa uma vida. Ixi, pulei, pulei, pulei. Pera aí. Deixa eu avançar. Pera aí. Pulou. Desculpa. Apertei. Então. Então, a sua mente está sendo curada. Mas a gente estava mais adiante. Pera aí. Ah, aqui está falando agora. Voltou para o ponto. Então, temos aqui atrair dinheiro. A lei da atração. A gente já passou por isso, não foi? Então, você pode... Ah, aqui. Você pode alcançar a iluminação perdoando essa vida. Porque as lições em que você está sendo confrontado nessa existência, são as mesmas com que você foi confrontado em todas as outras existências suas. Elas podem aparecer diferentes. Mas essa é só a ilusão. O conteúdo, o significado ainda é o mesmo. Sim, as coisas parecem diferentes hoje do que há 500 anos. Mas a lição que você teve há 500 anos é a mesma em contexto do que a dessa vida. E perdoando nessa vida, você vai perdoar em todas as outras vidas. É como se você pensasse num cluster de situações. Eu vou fazer analogia com um castelo de cartas. Vamos dizer que todas as cartas estão postas aqui. Você cura aqui, você faz... Todas as outras cartas, elas vão cair. Quer dizer, esse tema, você vai curar. É o mesmo tema. Eu falei que era o mesmo contexto. Não. É o mesmo tema em contexto diferente. Em época diferente, em situação com pessoas diferentes. Mas o tema central vem se repetindo vida após vida. As vidas na ilusão bem entendida. Na dualidade. Então, se você pode perdoar tudo nessa vida, é possível você ficar iluminado em uma vida. Nessa uma vida. E eu já conheci várias pessoas que já não estão mais no corpo, mas que já estão em casa com Deus. E uma vez que você estiver iluminado, estiver em casa com Deus, você não tem mais necessidade de voltar. Você não tem que voltar e salvar o mundo. Essa é a tarefa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é muito bom nisso. Em salvar o mundo, né? Essa parte está sendo cuidada. Mas o que você precisa fazer é aceitar a expiação para você mesmo. E perdoar tudo que te afeta. E se você fizer isso, você estará fazendo a única coisa que importa realmente. Você vai estar fazendo a sua tarefa, o seu trabalho. Então, com o tipo de perdão, né? Que não é perdoar porque alguém fez alguma coisa para você, mas porque realmente ninguém fez nada a você. E constatar isso, é assim que você entra em contato com a sua própria divindade, com a sua própria inocência. É assim que Jesus e Buda fizeram. E hoje, no curso em milagres, a mensagem de Jesus não mudou nada comparado a dois mil anos. Só que está sendo colocada de uma forma, né? No curso em milagres, está sendo colocado de uma forma que a gente entenda, né? E que possa acelerar o nosso despertar do sonho. Então, estamos sendo ensinados a perdoar exatamente da mesma forma como Jesus fez há dois mil anos. E no curso em milagres, ele é como um irmão mais velho. Ele se coloca assim. Ele não se apresenta como sendo ninguém especial. Ele fala que não há nada a meu respeito que vocês não possam alcançar também. E vocês serão como eu. Vocês vão despertar do sonho. É uma questão não de si, mas de quando. E o quando depende do quanto você quer isso. Se você quiser muito despertar do sonho, né? E se iluminar, então você vai alcançar nessa existência ainda. E se você não quer tanto, você não vai praticar tanto o perdão verdadeiro. É como com música, né? Se você quer tocar muito bem o instrumento, você pratica. Se você não quer tocar tão bem, você não vai praticar tanto. E o perdão é a mesma coisa. Se você quer a paz de Deus, se você quer voltar pra casa, pra Deus, de onde você nunca saiu, que é uma decisão pessoal. Não é todo mundo que tá pronto pra deixar de ser humano e voltar pro espírito, voltar pra totalidade, né? Não é todo mundo que tá pronto a abrir mão da individualidade. Isso assusta algumas pessoas realmente, né? Então, mas isso é o destino de todos nós. E se o curso em milagres é pra você, você vai saber. E se não for, então talvez não é o seu momento de fazer. E não é tão complicado. Mas se você quer muito, e como eu quero, e como muitos alunos do curso querem, então você vai fazer a sua lição de casa, que é requerida pra desfazer o ego. É simples assim. É algo que vale a pena fazer, experienciar. E como eu disse, você não precisa abrir mão da sua vida. Você pode viver como normal, né? Então, aqui tá o livro, né? Isso vocês podem ver no original, né? Um curso em milagres, traço o 100. Tá na minha playlist. Ele tá de camiseta verde, vocês vão ver. Ele tá mostrando o livro em holandês. Então, agora vai ser a próxima parte, tem a Cindy também. Eu já já vou emendar aqui. Tá bom? Com a parte, eu acho que agora já é a 8, né? Ixi, perdi a conta. Depois a gente vê, né?